Vai querer mais o que, Dona Ramona? Um quilo de açúcar, por favor, Dona Rita. Ademe o açúcar. Boa tarde. Como vai, Branquinha? Bem, obrigada. Em que posso ajudá-la? Uma garrafa de azeite, por favor. Não tem. É que o azeite está em falta. Bom, então um quilo de arroz. Também não tem. Também está em falta? Olha, garota, eu vou falar bem claro de uma vez por todas. Você nem ouse voltar a entrar aqui. Isto aqui é um lugar decente. E aqui não atendemos pessoas como você. Você entendeu? Por favor, Rita. Por favor o quê? Por favor nada, Artemio. Você não se atreva a defender essa cobra. Ai, Dona Rita. Por que falou essas coisas tão horríveis para aquela pobre garota? Se eu lhe contasse, nunca mais na vida a senhora voltaria a dizer pobre garota para essa sem-vergonha. É? Sabia que essa daí... Vem cá. O padre Matias e ela estão... Os dois. Claro que estão. Ah. 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 Como você não quer que eu me sangue? Eu estou vendo que eu estou perdendo meu tempo com você. Porque está claro que você não sente o mesmo que eu sinto por você. Ah, não. Não diga isso. Eu juro que você é a pessoa que eu mais amo na vida. Bom, além do meu tio Matias. Bom, se isso é verdade, prova isso pra mim. Aconteceu alguma coisa, Branquinha? Não, não, nada. Mas você está chorando e as mãos estão tremendo. Não, eu já disse que não é nada. Quer que eu te leve para casa? Não, não, obrigada. E por favor, não vá dizer para o meu tio que me viu assim. Por favor. Não se preocupe, Branquinha, mas se quiser eu posso te levar. A caminhonete está aqui na esquina, vamos? Não, obrigada, eu vou para o outro lado. Espera aí, Branquinha. O que você viu ainda agora na frente da casa do seu Ramiro, eu juro... Já sei que foi a tal Renata que te deu aquele beijo. E o Carmelo acha que ela é santa. Tchau,價 Singente. Tchau. Tchau, tchau.